Fala aí pessoal, aqui é o Dico, mais um vídeo pra vocês Hoje é um vídeo rapidinho galera, pra trazer pra vocês o novo MMO RPG que é gratuito, que é o Lost Ark Se eu não me engano é produzido pela Amazon, tá galera? Então eu vou trazer aqui pra vocês o jogo porque ele vai ser lançado no dia 11 de fevereiro, daqui dois dias Só que a gente já pode fazer o download dele, é um download bem grande, tá? São 57GB, então pra você que curte esse tipo de jogo, MMORPG pra uma empresa grande E o melhor de tudo, ele é gratuito, tá pessoal? Então com certeza eu vou jogar, tá? Vamos ver o videozinho aqui dele Ah, antes de ver o vídeo, quero só comentar uma coisa bem interessante com ele, tá galera? Não sei se ele vai ter dublagem, dublagem não, legenda, né? Isso pode ser um ponto negativo, mas tem inglês, francês, alemão e espanhol Ele é um jogador, MMO, jogador contra jogador, cooperativo, conquistas, etc e tal, né? E aqui ó, Lost Ark, engeneração, aventura, gratuito pra jogar, multiplayer, massivo, RPG Desenvolvido, Smilegate, RPG e distribuidora Amazon Games Que se eu não me engano é a mesma do New World, tá? Então qualidade vai ter aqui pra caramba E uma coisa bem da hora desse jogo, o segundo ponto positivo dele Na verdade são três pontos positivos que a gente pode esperar desse game, galera Primeira coisa, ele é gratuito, free to play, todo mundo pode jogar Segundo, distribuído por uma empresa gigantesca aí, uma das maiores do mundo que é a Amazon Com certeza a Amazon vai distribuir um jogo qualquer, então com certeza tem qualidade esse game E terceiro, cara, olha os requisitos de sistema que esse jogo aqui pede, mínimo Um i3, um AMD Ryzen 3, 8GB de RAM, GTX 460, o HD 6850 Com 50GB de espaço disponível no HD Então galera, eu vi algumas lives, tá? Do Adrenaline aí, quem conhece aí, comenta Se você conhece o Adrenaline, é um site, é um site não, é um canal aqui no YouTube Eles tem um site também que eles testam jogos lançamento Testam vários placas de vídeo, vários processadores, várias configurações diferentes Memória e hardware diferentes E esse game aqui, simplesmente, ele rodou até com uma GT 9500 Que é uma placa de vídeo lá da época do WoW, quando o WoW foi lançado Então ele roda literalmente em qualquer placa de vídeo, tá? O único problema que eu vi tendo na live foi jogar com os gráficos integrados da Intel, tá? Não porque não suportaria não rodasse, mas sim porque parece que tem algum tipo de problema de compatibilidade O jogo não roda direito Tirando gráficos integrados da Intel, qualquer plaquinha de vídeo que você tenha vai rodar esse jogo, tá? Porque ele é bem leve mesmo E agora a gente vai mostrar um videozinho aqui Só pra gente ver como é que vai ser mais ou menos o jogo O jogo de graça Ele é na pegada bem do Diabolo, né, galera? Parece muito com o Diabolo É um game que na verdade quem comprou o acesso antecipado já tá jogando ele Foi liberado no dia 8, mas Gratuitamente libera dia 11 É um jogo aí que a gente vai poder jogar um jogo leve Vai dar pra gente jogar, fazer guild Comenta aí se você vai jogar E se for jogar já deixa baixando no dia 11 Se já tem ele disponível pra você só dar o play Então, bom, esse é o vídeo só pra mostrar pra vocês, tá? Só pra deixar avisado aí pra vocês já deixar baixando o jogo É 50 e poucos gigas, né, como eu disse a vocês É um jogo gratuito, tá? E é isso, pessoal Esse foi o vídeo Só uma dica rapidinha mesmo Dia 11 a gente se vê lá dentro do Lost Ark Comenta aí se você vai jogar Comenta o que você achou do game aí nas lives que o pessoal já tá jogando Então, é isso, pessoal Vou ficando por aqui Muito obrigado a quem assistiu Fui E aí E aí Tchau.